Olá pessoal, hoje eu vou fazer mais uma vez um vídeo sobre o que você engorda facilmente. Você pode engordar até tomar agua. Tem pessoas que realmente começam a ter obesidade, de toma absurdo. Tudo o que ele come, transforma em gordura. Você consegue ver aquele Rogério, ele não come muito, ele toma um copo de cerveja e vira gordura. Come um pãozinho e vira gordura. Come uma maçã e vira gordura. Só falta tomar agua e engorda. Aí você fala assim, mas o Rogério trabalha o dia inteiro sentado, e não toma só branquinho, tudo branquinho, mas tudo o que ele come vira gordura. Por quê? Eu fiz um vídeo, muita gente não presta atenção, eu vou chamar esse vídeo, esse tipo de engordar, de obesidade, como síndrome de preso no caverno. Por quê é isso? Esse síndrome ainda não é registrado na medicina, mas já estão pesquisando, os pesquisadores já começaram a pesquisar, que o cérebro, nosso querido cérebro, nossa mente... Quando você esta trabalhando muito em um ambiente que não tem sol, você não toma sol, o Rogério branquinho não toma sol, é a lasanha de vovó, quando você olhar ele, é uma lasanha de vovó, bem branquinha, fofinha... E só engorda, ele não come muito. Come menos que a gente, mas engorda. Bom, quais condições fazem esse menino que o corpo julga? Acha que você esta preso no caverno. Se você esta preso no caverno, então você tem que engordar Rogério, tem que guardar gordura para ele não morre. Como você sabe por que o corpo julga? Ele esta faltando vitamina D, ele não toma sol, ele esta faltando cálcio, faltando magnésio, ele não tem flexibilidade... E o osso não é duro, ele é flácido, é fraco, e ainda não toma sol. Então, o organismo somente julga que o Rogério esta preso dentro do caverno. Por isso que eu dei o nome, essa síndrome de preso no caverno. Porque não adianta, a pessoa fala assim, mas o que esta acontecendo por dentro? Que você, esse tipo de pessoa, pode você se identificar, marca seu amigo, sua amiga desse sentido... Por que esta engordando tão fácil? E ainda, quando você faz exercício, e cansa muito, então tem 2 características, essa pessoa sente calor, e tem muito calor. Você vê o Rogério, entra em qualquer lugar, tem que ter muito calor. E quando tem frio, ele sente muito frio, pensa, você não tem gordura? Eu tomo frio, e com calor, ai, estou com calor. Então, parece que você tem que ter uma... Ou entra muito ar condicionado, ou depende de entrar com essa dor. Então, você não tem essa tolerância, que você percebe que o Rogério não faz termogênese. Não é? Você não produz calor. Você produz gordura. Então, o que aconteceu? O síndrome de preso no caverno, não faz termogênese. Não faz energia, não transforma o alimento em energia. Ele faz o que? Ele faz gordura, lipogênese. Ele transforma tudo em gordura. Não é? Toma uma cerveja, vira gordura. Come carne, vira gordura. Um arrozinho, tudo vira gordura. Por trás dessas síndromes, por trás dessa lipogênese... Ele faz lipogênese, ele só cria gordura. Tem uma enzima que chama acetil-CoA. Quando a pessoa fala... A pesquisa sobre acetil-CoA, quando você pesquisa, procura acetil-CoA. O que eles fazem? Ele transforma tudo em que você ingere, vira gordura. Como eu faço para que essa enzima pare de funcionar? Eu falava assim, isso é um fantasma de obesidade. Ele engorda, a fantasma não mora na geladeira, mora dentro de você. Só engorda. Você toma agua, engorda. Tem gente que chora mesmo. Doutor, eu não estou comendo nada. Comi um pãozinho, aumentou 100g. Toma uma cerveja, aumentou 100g. Eu comi dessa carne, vira gordura. Ainda estou com fome, estou cansado. Subi uma escada, subi uma escada também cansa, gente. Porque o corpo não esta fazendo o termogênese. Então, como faz para esse acetil-CoA, essa enzima de fantasma, para não engordar mais? A primeira coisa é tomar agua com limão. A pessoa, ai, vem aquela coisa de agua com limão. Justamente, o suco de limão, o suco de laranja, que é o cítrico, o ácido cítrico... Ele quebra o acetil-CoA. Essa é a primeira questão, ok? Então, o suco de limão quebra essa enzima. Então, se você esta com dificuldade de emagrecer, então, toma o suco de limão. Ok? Agua com limão, 3, 4 vezes por dia. Toda refeição toma esse suco de limão. A segunda, toma vitamina D. Qual é a quantidade? O normal, a pessoa toma vitamina D3, 2.000 unidades por dia é suficiente. Mas, para quem tem a obesidade, essa síndrome branquinha, que é a lasanha de vovó... Você precisa tomar pelo menos 2 vezes mais. Porque a vitamina D fica no meio da gordura e o corpo não percebe usar. Então, no mínimo você toma 4.000 unidades por dia. 4.000, 6.000 por dia. Pode ser 2.000, 1 dosagem por semana, pode ser também. Mas, você precisa pelo menos 4.000 a 6.000 unidades por dia. Para aumentar... O que você toma é uma coisa, para absorver é outra coisa, pode ser que não absorve. Então, a melhor maneira de vitamina D é tomar sol. Não... Se você não tem... Eu estou dando dicas para você que não tem como tomar sol, então, toma vitamina D3. Para o seu corpo procurar que você não esta preso no caverno. Você esta fora, quando toma sol... Ah, meu dono saiu. E aí, o corpo começa a produzir energia, ok? Suplementa cálcio e magnésio. Cálcio pode ser 600mg por dia. E o cálcio, o magnésio pode ser 250mg por dia. Então, cálcio entre 500mg e 600mg, o magnésio tem que ser a meiais do cálcio. Então, mais ou menos a meiais do cálcio. Vamos supor 600mg de cálcio, vitamina D. E 250mg de magnésio por dia. Uma vez por dia, pode usar na janta ou no almoço. Para não agredir o estômago. Então, também quando você tem falta de ácido do estômago, clólido, também pode diminuir a absorção de cálcio e magnésio também. Então, precisa verificar. Se você tem idade muito avançada, entre 60 e 80 anos, 70 e 80 anos, não tem muita acidez no sol, toma limão também. Isso pode ajudar a absorção dos cálcios e magnésio. Então, quando o seu organismo percebe que você tem cálcio, magnésio, tem exercício e tem vitamina D, fala que graças a Deus meu dono saiu do caverno. Se meu dono saiu do caverno, vamos fazer o que? Queima gordura, queima energia, para não fazer mais armazenamento. Parece uma conta muito simples. É. É tão simples. Então, essa coenzima, essa enzima, o acético A, exatamente quando você tem vitamina D, tem cálcio, tem magnésio, ela inibe esse funcionamento do acético A. Além da agua com limão, ok? Então, você assiste agora, agradeço, você assiste até agora, aguentou, firme. Compartilha com seus amigos, marca aquele amigo seu Rogério, ou sua amiga Rogério, quem sabe aquelas pessoas que tem dificuldade, chorando para emagrecer, e não funciona, o contrário da pessoa que não funciona, marca esse vídeo, se inscreve. Eu sou Peter Liu, sou médico de medicina chinesa, tenho um canal do Youtube, mais de 1300 vídeos, eu tenho uma clínica de Campinas de medicina chinesa, de acupuntura. E se você tem mais pessoas que tem essa síndrome, então, simplesmente, você não precisa vir aqui, simplesmente fazer o que eu estou falando, eu vou colocar na descrição do vídeo, o que você precisa tomar. E faça exercício para queimar essa gordura, ok? Muito obrigado.